Abre os olhos Enquanto verbo não parto Enquanto choro não seco Enquanto vivo não corro A procura do que é certo Não me venham buzinar Vou tão bem na minha mão Então vou para lá Ver o que dá Pedras nem engrenagem Outro vista até mais não Enquanto verbo não parto Enquanto choro não seco Enquanto vivo não corro A procura do que é certo Presa por um fio Na vertigem do vazio Que escorrega entre os dedos Preso em duas mãos Que o futuro é mais O presente coerente na razão Frases feitas são reféns da pulsação Enquanto verbo não parto Enquanto choro não seco Enquanto vivo não corro A procura do que é certo Enquanto choro não seco Enquanto vivo não corro A procura do que é certo Especialmente A procura do que é certo A procura do que é certo Obrigado.